Que Léo ali, se você falasse, porra Léo, valeu não deu, pra Léo já foi uma tentativa. Ali você fechou o olho, hoje você é top 10 do Brasil, Léo Santana, a gente pode dizer assim, de grandes artistas. Eu digo top 5. E naquele momento ali, ninguém acreditava assim, eu não acreditava. Eu também não acreditei. Pois é, você buscou força ali aonde, pra fechar e falar, rapaz, é o que você abriu aqui, você disse, eu sempre gostei de ir buscar o desafio. Como foi ali sua cabeça ali? Porque você deve ter tomado muita porrada de contratante, de público. Assim, a gente tem na música, a gente olha e tem o tal da energia, o feeling, né? Você sabe muito bem o que é isso. A gente olha assim e fala, porra aquele ali, puta, aquele menino ali. Vai chegar. A gente fica olhando assim, porra, tem algo diferente ali. Então foi muito disso, de percepção. E também, muito de acreditar pela pessoa que ele é. Léo é o artista que chegou muito pela, literalmente, pela conduta dele. Pela pessoa que Léo é. É por ser humano que Léo é. Então, isso me ajudou muito. Porque traumas e também o mercado falava muito de, no Axé, que é onde a gente convive, onde a gente mora. Ah, aquele artista saiu da tua pessoa, sabe? E Léo sempre foi muito correto, Léo sempre foi muito coerente. Léo sempre foi muito verdadeiro. Porque ele não estava gostando, ele falava, mas ele entendia também o momento da gente. Não estava podendo investir muito, um exemplo. Ele sabia, vamos juntos e tal. Obviamente, também teve alguns momentos que ele não estava se encaixando tanto, que era super natural. E a gente falava com ele, um boro, um boro. Então, foi, literalmente, um casamento, que a gente brinca até sem sexo, mas com verdade. Então, teve um feeling. Mas você foi muito perseverando. E perseverando de que não estava acertando o momento, mas vai acertar, calma. Calma que ele vai acertar, calma que ele vai acertar. Já falando. Mas eu lembro que o Rebolation demorou muito lá. E aí, em dois anos, fomos agraciados. Não demorou muito para chegar o Rebolation. Mas não foi bom o Rebolation. Não, é isso. Porque o sucesso é muito estudador. Mas ele foi e não foi. Porque, ao mesmo tempo, ele jogou para cima, mas jogou muito para cima. E aí, o risco do grande lado artístico.